a Mara e o grupo que vai trabalhar hoje, convite dela. Esse evento é um dentre todos os eventos mensais que a gente está organizando em comemoração ao centenário do psicodrama. A ideia é que a gente possa ampliar e olhar as diversas possibilidades de uso e atuação do psicodrama na sociedade e refletir e construir algumas ideias sobre isso. Estar pensando e repensando o psicodrama e a forma como a gente quer atuar daqui para frente, para os próximos 100 anos. A gente pegar fôlego aqui em grupo para seguir cada vez mais atualizando e espalhando o nosso psicodrama pelo mundo. Então, agradeço a todos. Passo a palavra para a Andréia, falar um pouquinho também, em nome da presidência. O que eu quero falar é que é uma delícia estar aqui de novo, que eu falo sempre, neste momento, neste papel, estaria em outros, mas neste papel representando todas as federadas, o movimento do psicodrama. A gente agradece muito a Mara ter aceito o desafio. A gente se envolveu para promover, mas o evento é do grupo de psicodramatistas. Então, a Mara que vai nos conduzir. Eu agradeço muito o grupo todo, a todas as discussões que ela teve. Eu acho que foi um aquecimento muito bacana, sentir o envolvimento. Quero agradecer, eu não sei quem da equipe da nossa diretoria está aqui, mas eu sei que o Leandro está entrando, mas toda a diretoria está toda envolvida em tudo que a gente está fazendo. Então, é um prazer comemorar o ano inteiro o psicodrama, né? Então, bem-vindos todos, que a gente possa ter uma noite aí de produção. Mara. Também vou desejar que vocês estejam bem-vindos. Em seguida, dizer que a gente está feliz e agradecido por vocês terem escolhido este evento. Agora há pouco, a Marta disse que nós temos uma demanda muito grande de evento, então estar aqui nos deixa muito felizes e a gente deseja proporcionar para vocês uma experiência de troca e celebração, que é isso que nós estamos, com esse espírito que nós estamos aqui, que nós organizamos esse evento. Como a Silvana já disse, é um evento da agenda da FEBRAP, em comemoração desse centenário do psicodrama. E nesse último mês, quando André colocou esse desafio de a gente fazer esse evento, Psicodrama e Trabalho, a gente fez alguns pré-eventos, pré-encontros, e conseguimos criar uma rede de 50 psicodramatistas que atuam na área organizacional. Criamos uma rede sociométrica de profissionais que têm esse perfil que está focado mais no atendimento das organizações. E por sugestões vindas de vários psicodramatistas, a gente acabou mapeando, fazendo um pouco dessa sociometria, como é que é esse grupo, qual é o perfil desse grupo. E eu queria contar um pouquinho para vocês que a gente fez uma pesquisa para identificar, desses 50, qual é o perfil que nós temos entre os psicodramatistas organizacionais. Nos pesquisados, nós temos 50, metade dos pesquisados com mais de 50 anos. Então, portanto, nós somos profissionais maduros, e são formados há mais de 10 anos, estão trabalhando com psicodrama há mais de 10 anos. 40% desse universo que foi pesquisado são profissionais que têm a própria empresa de serviço, e 30% são colaboradores de alguma empresa, estão dentro das organizações trabalhando, temos bastante psicodramatista dentro das empresas. 60% desse universo trabalha principalmente com desenvolvimento de lideranças, o desenvolvimento de papel em segundo lugar, e priorizam como método de trabalho, em primeiro lugar, o roleplay, e depois, jogos e sociodrama. Esse grupo considera que o psicodramatista organizacional precisa desenvolver a flexibilidade, a espontaneidade e a empatia como habilidades para lidar com os desafios da atualidade, do mundo do trabalho hoje, e que a criatividade e a adaptabilidade, inteligência social e inteligência emocional serão as competências que serão mais demandadas para os trabalhadores do futuro. Então, para o nosso olhar estar voltado para esse desenvolvimento. Nesse momento, nessa constelação psicodramática que nós temos hoje, depois de 100 anos, nós, profissionais das organizações, os psicodramatistas organizacionais, somos uma rede que deseja que no mundo do trabalho a gente possa criar relações humanizadas, relações libertadoras, democráticas e inclusiva. E inspirado em Moreno que, há 90 anos atrás, quando escreveu o seu livro Quem Sobreviverá e nos desafiou para pensar nas relações antagônicas que ele vivia naquele momento de polarização e várias num mundo onde a tecnologia estava avançando e ele cria principalmente a antagonização robô e humano. Agora, 90 anos depois do Quem Sobreviverá e, como a Silvana falou, o nosso desafio, além de pensar nisso ou de estudar isso ou de atuar para o Quem Sobreviverá, eu acho que o século XXI nos traz um desafio diferente. Estamos vivendo um contexto com uma demanda de segurança da saúde por causa do COVID, que isso é inusitado para a nossa realidade. Estamos vivendo um momento em função disso, de transformação dos modelos de relação de trabalho, das inovações empresariais e do avanço da presença da inteligência artificial na integração com o mundo. Então, acho que o desafio para nós agora, além de refletir de quem sobreviverá, é como nós vamos evoluir como humanidade. Então, a gente passa agora a escrever em desafio do Moreno uma nova história, um segundo capítulo, um novo livro para dar continuidade aos livros de quem sobreviverá, mais um livro e como nós vamos evoluir. E neste evento, para a gente poder dar conta de celebrar desse encontro, dessa integração, a gente fez uma estrutura. E eu quero falar um pouquinho da estrutura para vocês, para a gente poder começar a se encontrar de forma mais próxima. Nós vamos começar com o aquecimento fazendo uma integração em trios. a gente vai dividir, fazer duas rodadas de trios para a gente se aproximar um pouco mais como a gente faz quando a gente vem do nosso contexto social para o nosso contexto grupal, a gente vai fazer essa etapa, alguns minutos de integração em trios. Em seguida, nós vamos fazer o convite para cinco dos nossos colegas que estão aqui presentes para participar de um aquário, que é uma estrutura que todos nós já participamos em algum momento da nossa vida, em algum congresso, ou presencial, ou aqui mesmo no virtual, para que falam do seu lugar de fala, com o seu olhar de psicodramatista, como vem o nosso tema hoje, que o nosso tema é a saúde das relações quando vira meta nas organizações. Então, quanto que esse tema pode ser analisado e praticado como é que é a prática desse psicodramatista na relação empresarial. Em seguida, no aquário, a gente vai fazer grupos de discussões, menores e mais amplos, grupos tematizados, que vocês vão estar participando aleatoriamente para discutir os seus insights, as suas percepções, as suas visões e trazer uma questão e trazer uma pergunta para os profissionais que estão no aquário. E, em seguida, a gente abre de novo para comentários, para compartilhamentos, e que aí a gente provavelmente já vai estar num momento de encerramento do nosso trabalho. Essa é a nossa estrutura. Se ficou alguma dúvida, vocês colocam no chat, porque nós estamos aqui com um grupo de pessoas que ajudou nessa organização, que participou desse pré-evento, então nós temos alguns egos, eu não vou apresentar agora para vocês, mas no final vocês vão ficar sabendo e durante o trabalho vocês vão sabendo. Então, a qualquer momento, vocês podem estar fazendo uma pergunta aí no chat, que sempre que puder a gente vai estar esclarecendo e ajudando vocês. Então, agora, eu queria convidar vocês a participarem dessa primeira rodada no trio, que é a ideia que vocês encontrem, conversem por seis minutos, e troquem, compartilhem o que que te trouxe, o que que você deseja obter, o que que você deseja dar nesse encontro, nesse momento que você está aqui, nessas duas horas que nós vamos estar aqui. Então, agora, nós vamos já imediatamente dividir vocês aleatoriamente em trios para poder ficar seis minutos conhecendo e compartilhando um pouco do porquê que vocês estão aqui, o que que vocês trazem e o que que vocês querem receber no dia de hoje. Muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. No chat, nós estamos colocando os nossos convites, nossos concílios, e aí vocês vão poder estar entre os, vocês vão ser abduzidos, mas fiquem tranquilas, eu estou aqui para ajudar a resgatar vocês no tempo. Vai ter o dedômetro na parte superior, e vocês dão uma controlada para dar espaço para todo mundo. Beleza? Dedômetro, pessoal, para ver se está tudo ok. Boas conversas! até daqui a pouco. Obrigado. Olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Me ouvem bem? O pessoal está numa dinâmica em salas e a gente pode fazer aqui na sala de espera mesmo, tá? A gente conversar um pouquinho. Eu coloquei a consigna dentro do chat. Vocês me ouvem? Podem abrir o microfone, checar. Olá, boa noite. Está tudo certo aqui. Dá para ouvir bem. Meu nome é Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo. O chat, como é que você está chegando? O que você espera ouvir ter? Conhecer um pouquinho, acho que é isso. Eu já conheço um pouquinho, já fiz terapia com essa linha. Então, é conhecer um pouquinho mais. E eu também estou fazendo psicologia, né? Então, isso vai agregar. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Bete, nos ouve. Seja bem-vinda. Seu microfone está mutado. Eu vou mandar uma mensagem para você aqui. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Valeu. Já está numa dinâmica, Bete? Aí a gente vai ficar... Espera, aí eu coloco vocês na próxima rodada, tá? Já começou, desculpa. Já, pode. A gente já está no processo, Maria. Pode ficar tranquila aqui. Como é que vocês estão chegando? Bete, como é que você está chegando nesse encontro? Um pouquinho tenso, porque na hora de acessar aqui, a tecnologia às vezes me dá umas rasteiras que eu vou ficando irritada. Mas, consegui acessar. Isso aqui é importante. Agora, deixa que eu cuido de você, que eu sou o cara que é com as pessoas aqui na tecnologia. Então, chegou, agora é só ficar sentadinha e aproveitar. Tá. Maria, como é que você está chegando, Maria? Ah, fala... Desculpa. Fala Maria séria ou séria. Maria, eu fico meio perdida. Ah, então tá, Maria séria. Ah, Maria séria é o que eu gosto mais, mas também pode ser séria. Eu estou chegando bem. Eu achei que eu perdi... Enfim, eu queria chegar no início. Não foi possível perder uns minutinhos. Estou na expectativa do encontro. Vendo algumas carinhas conhecidas, né? A Bete, a Elisete. Tem mais gente conhecida para ela aqui. Estou bem. Legal. Sejam bem-vindos. Miriam, está chegando bem? Pode testar o microfone. Abre o microfone. Oi, oi. Tudo bem? Também cheguei um pouquinho atrasada, mas em tempo, eu acho, né? Sim, então estamos todos aqui. Eu sou mestre de cerimônia para ficar aqui fazendo sala, né? Enquanto das dinâmicas. Então, se alguém cai, né, Maria séria? Volta. Aí a gente ajuda a colher, viu, Bete? Sinta-se novamente segura aqui. O que aconteceu até agora, por favor, Eduardo? O que aconteceu até agora? Foi só uma abertura inicial, né? Uma contextualização sobre o tema que a gente vai estar, que é psicologia no trabalho. E a nossa agenda, né? Então, a gente vai ter uma atividade de network agora, né? Que chama Imprompt. Depois nós vamos ter uma roda de conversas, que a gente chama de aquário, fichibou. Com alguns profissionais. E no fim, a gente talvez tenha uma... A gente já vai ver o tempo, né, Maria séria, como que a gente está. A gente vai transformar grupos para fazer atividades. Tá? Então, estamos aqui no trabalho. A gente só falou da agenda por enquanto. Tá começando a aquecer aqui o processo. Caiu, Marcos? Voltou? Já, já, já. Já saiu. Tá anotado o seu microfone. O Wesley entrou comigo. E aí ele caiu. Aí eu achei que ele ia voltar lá, mas ele não voltou. Parece que nem para lá, nem para cá. Ah, então tá. Eu vou colocar o pessoal de novo. Beleza. Beleza. Pessoal, eu estou colocando uma consigna aqui no chat, tá? Nós estamos fazendo grupos, trios, mais ou menos seis minutos, onde vocês vão estar se apresentando e compartilhando, né? Como é que vocês estão chegando, qual a contribuição que vocês trazem para a saúde das relações na organização, tá? Então, essa atividade aí a gente vai fazendo aquecimento aqui na sala de espera também, tá? É... É... Ilana, Ilana, né? Itana. Itana, tudo bem? Seja bem-vindo. Itana. Obrigada. Como é que você está chegando, tá? Tá bem? Então, chegando um pouco assustada. Meu gato sumiu aqui, rapaz. Estou procurando. Não encontrei, hein? Mas estou bem. Então, vamos torcer aqui, ó. Torcer aqui para... Bate no pratinho. Faz aquelas coisinhas que só ele sabe que ele vem. É... Gato é danado. É muito certo, né? Edi, tudo bem? Chega bem? Oi, tudo bem, querido. Desculpa, eu cheguei agora para fazer uma ligação com o paciente. Acabou... A gente acabou demorando um pouco ali. Estamos aqui, cara. O pessoal está no breakout room. É isso? Isso. Mas aí vocês vão agora para a segunda rodada também, tá? Tá. Obrigada, Eduardo, por me... Eu vou organizar aqui. Vou trazer o pessoal aqui. Então, Marcos, eu estou aqui de back office hoje. Eu estava presente no dia que seu nome foi citado. Ah, é? É. Eu falei, não sei. Será que o nome... Eu falei, não sei. Tem que perguntar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Oi, Maria Célia. Bem-vinda. Não tinha te visto. Sejam bem-vindos. Achei que eu... Desculpa, eu cheguei atrasada, Mara. Eu queria tanto a desinício aqui com vocês. Ah, mas você vai ter uma surpresa. Vamos dizer. Que bom te ver. Foi vocês todas aí. Maria Célia. Oi, Maria Célia. Maria Célia. Marília, Marília, Rosângela, Carmen. Para variar, muito pouco tempo. Então, para quem ficou com gostinho de Quero Mais, nós vamos fazer uma segunda rodada agora. Segunda rodada. Aproveite, porque aí a gente termina esse aquecimento. E nesse momento, falar um pouco, mudar um pouco o consígnio do que você já trouxe do primeiro. Mas falar sobre qual é a sua contribuição para a saúde das relações na organização. Então, agora nós vamos de novo para mais seis minutos, aleatoriamente. Tomara que vocês sejam sorteados pelo Deuzum para sair com pessoas bem bacanas e que vocês não conversaram antes. Um beijo até daqui a pouquinho. Mas não somos todos bem bacanas? Então. Eu tenho certeza que tem 93 minutos o máximo. Tchau, gente. Tchau. 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 Olha que você está, Marcos. Vou colocar aqui. É, Pompocês, a gente tem vontade de ficar mais. Vocês estão voltando e vocês viram que o Nomura acabou de colocar no chat um link. Esse é um link para vocês entrarem e colocarem uma palavra de como é que vocês estão se sentindo nesse momento. Com essas duas rodadas de aquecimento. Uma palavra desse primeiro momento do nosso encontro aqui. Nomura, coloca de novo. Porque quem chegou... Aí. Agora entrou. Então, nós vamos construir uma nuvem de palavras, né? Das sensações e dos sentimentos. Uma palavra que vocês querem para expressar como é que vocês estão se sentindo nesse momento. Se a gente tiver dificuldade, pode colocar no chat também. A gente depois leva. A gente depois... da um endão. A gente depois chega. A gente depois Thank you to... Obrigado. Obrigado. Muito bem, olha as palavras que estão saindo, curiosa, entusiasmada, acolhida, feliz, alegria, pertencimento, conexão, comunidade, reflexiva, aprendiz curioso, inspirado, aquecida, que bom, que bom, energizado, querendo mais, temos ainda aí bastante coisa pela frente para termos mais. Muito bem, vocês podem continuar colocando e a gente vai voltando, mas já deu para dar uma ideia de como foi esse primeiro momento. Agora nós vamos passar para a etapa de aquários e eu vou convidar a Ivete aqui chegando e eu vou convidar as pessoas que vão participar do aquário. Vou apresentar para vocês e elas ficarão abordando o nosso tema, a nossa frase inspiradora por um período e depois a gente abre para a participação de todos. Então, a nossa primeira convidada é a Kátia Magni, que é psicodramatista do IDH, da Escola de Porto Alegre. Ela é administradora, mestre em gestão de recursos humanos, especialista em neurociência e filosofia, atua como mentor e coach de executivos. Ela foi gestora de RH de grandes empresas e, há 10 anos, ela fundou a sua própria empresa, a 3UpTalento. Márcio Rocha, que está aqui conosco, psicodramatista de data pela SOPSP, também administrador, mestre em cultura organizacional, com MBA em RH, trabalha 25 anos na área. Hoje ele é gerente de desenvolvimento de talentos da Bayer e é um podcaster do programa Troca de Olhares. É o nosso psicodramatista atuante das redes sociais. A Cília Martins, que também está aqui, é psicodramatista de data pela BPS, administradora, com ênfase em RH, tem MBA em liderança, inovação e gestão 4.0. Ela é gestora de gente e gestão da startup Cotabest. Está com um desafio grande, grande, grande aí de crescer exponencialmente, né Cília? O Marcos Vidade, psicodramatista de data pela Potenciar, doutor em gestão humana e social nas organizações, consultor de desenvolvimento organizacional, de liderança e de equipes e é sócio da Potenciar Consultores Associados. E, por último, quero apresentar para vocês a Maria Luíza Schmidt, que é psicodramatista pelo IBAP de Bauru, mas didata e supervisora pela SOP. O mais é assim, a puxou na sardinha, né Maria Luíza? Psicóloga, atua com a saúde do trabalhador, é docente pesquisadora do Departamento de Psicologia Social da Unesp, né, do campus de Assis. Muito obrigada por terem aceitado o convite, né, e eu gostaria que vocês, nesse momento que vocês pudessem aqui, fossem o mais tranquilo, aberto e acolhedor possível desse tema, né, que o desafio nosso aqui é refletir um pouco, né, quando a saúde das relações se torna a meta das organizações. Como é que tem sido a prática de vocês e como é que vocês têm atuado e visto, né, a ação do psicodramatista, né, no mundo organizacional? Quem gostaria de começar? E como bom diretor de psicodrama ou de grupo online assim, se ninguém se propuser, eu já chamo o nome. Eu acho que é o Márcio que deve indicar, porque a tradição antiga, assim, que o podcaster do grupo é quem indica quem vai falar. Ah, eu indico. Ah, então indicando é mais fácil, eu tenho que ser o primeiro a falar. Ah, mas não, eu não vou ter essa honra, por favor, quem estiver se sentindo à vontade para falar. Então eu vou convidar... Quem vai falar? Cília? Cília, Cília. Então vamos lá, Cília. Tô aquecida aqui, gente, prazer estar aqui, ver muitos rostinhos aí conhecidos e muitos mestres, né, Então o coração dá até aquela disparada, né, porque agora tá aqui do outro lado podendo contribuir. Então, assim, hoje eu atuo numa startup, né, então eu vou contextualizar, pra quem não conhece startup, né, uma empresa emergente, o que isso significa? Ela tá em desenvolvimento, né? E o objetivo principal da startup é realmente desenvolver e aprimorar o modelo de negócio, né? E aí dentro das startups, geralmente você trabalha com metodologias ágeis, né, Que é o que que é isso, né? É acelerar a entrega durante o desenvolvimento de cada projeto, né? E aí você fraciona esse projeto e aí você tem as entregas. E com isso você vai trabalhar times auto-organizados, fazer uso de inteligência coletiva, né, com equipes multidisciplinares, pra você atingir cada meta, né? E aí qual é a contribuição que eu trago hoje quando a saúde dá relações e a meta na organização, né? Dentro desse contexto, hoje, na minha atuação enquanto gestora de gente, é implantar a área de recursos humanos. E aí eu vou trazer 40% da contribuição do projeto que eu tô em implantação, traz pra vocês a fotoação que eu cheguei nesse cenário, né? Onde dobrou o número de colaboradores, depois triplicou, e agora a gente vai dobrar de novo até dezembro o número de colaboradores. Hoje essa startup foi adquirida por um grande grupo, né? E aí quando chegar nesse cenário, onde houve esse crescimento exponencial e com várias entregas e metas, né? Então a minha base foi a matriz de identidade, então realmente ali, a primeira fase, eu vou trazer uma contextualização, porque quando eu fui participar do grupo eu vi que não tem alguns psicodramatistas, tá? Então dá pra trazer. Então a idade do eu, então realmente quem eu sou, como eu estou, como eu me sinto. Então pra eu fazer esse mapeamento, eu trouxe um mapeamento comportamental pra trabalhar o autoconhecimento dos colaboradores, pra ele realmente se perceber dentro desse grupo. A fase que a gente trabalhou aí, que é o reconhecimento do eu, eu com o outro, né? Quem é o outro, como eu me aproximo, como eu me sinto, foi olhar pra essa realidade, pra esse crescimento exponencial e como eles estavam se percebendo. Então, respeitar, entender a dificuldade das outras áreas e pra isso a gente fez alguns eventos, tá? E eu com o outro, que foi perceber o outro, como ele é o outro, né? E aí eu trouxe pra dentro do nosso dia a dia, reunião com gestores ali e dentro dessa reunião, como um aquecimento, foi feito um átomo pra gente, então, se perceber dentro dessa organização quem eram essas áreas e a partir dessas áreas a gente olhar em quais seriam os que pensam na realidade os indicadores de performance pra cá trabalhar e contribuir com a outra. E pro colaborador, o lugar de fala foi a avaliação de desempenho 180, onde tem uma troca com esse colaborador, e aí a gente vai trabalhar o PDI, o treinamento, a pesquisa de clima. E como eu falei, eu ainda tô com 40 projetos em andamento, a gente tá indo agora pra fase do eu com todos, que aí é realmente quando eu vou chegar na etapa de trabalhar essa cultura, né? E aí sim a gente conseguir dar os próximos passos, né? É o que eu trouxe aí de conclusão, olhando pro nosso tema hoje. Mara, deixa eu aproveitar a bola da Cília e falar as coisas que ficaram na minha cabeça depois do nosso papo naquele dia e que são meus incômodos permanentes. Primeiro é o seguinte, eu posso me tornar chato, mas adoro definir palavras. Eu gosto de saber do que eu tô falando. O que é saúde? A primeira pessoa de quem eu ouvi uma definição de saúde que fez sentido pra mim estar aqui nessa sala foi a Andréa Cláudio, fazendo o doutorado dela sobre a escola ou organização promotora de saúde. Acho que ela me perguntou algo do tipo assim, Marcos, se o seu colesterol estiver lá certo, se a sua glicemia, seu coração estiver batendo no ritmo, se eu não sei o que, se eu não sei o que. Você está saudável? Não, você está com ausência de uma série de questões. E aí travei contato com essa definição de saúde, que é a saúde física, psicoemocional e social do indivíduo. Então, se alguém me diz assim, há relações saudáveis na organização, eu já vou ficar incomodado com isso, que eu digo assim, como é que são relações saudáveis? Como é que elas são definidas? Quem as define? Porque pra mim, Marcos, aí vem Marcos, pra mim só é saudável se foi o próprio grupo que eu defini. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo de gestão, que é um mundo que é assim, você compra um livro no aeroporto que diz lá as sete relações saudáveis das equipes altamente eficazes. Aí você lê ele em duas horas num voo e quando você chega do outro lado, você está apto a implantar isso nas organizações. Então, eu acho que tem um acordo grupal que tem que ser construído em torno disso, o que é a relação saudável. E a outra coisa que é um incômodo permanente pra mim é a palavra meta, né? Porque quando você tem questões quantitativas, claras, você pode falar em meta. Quando a gente fala, por exemplo, de meta, as relações como meta, eu só consigo imaginar isso como algo em permanente movimento. Não é um problema. Problemas são coisas que se solucionam, é um dilema. Dilema é problema que não pode ser solucionado. O que está por trás desse dilema? É uma dia de antiga em questões organizacionais, que é a questão do choque, de relacionamento com tarefa. Tem duas carinhas lá chamadas Blake and Moulton, nos anos 60, que se debruçaram sobre isso. É assim, o tempo todo dentro da organização, eu vou ter momentos de boas relações e momento em que o pau come. Eu trabalhei 22 anos no mercado de seguros em lugares que eu gostei muito de trabalhar. Tinha alguns dias por mês que o couro comia. E aí você depois reconstruía essas relações e elas se esfacelavam de novo. Você reconstruía. Então, só pra concluir, o que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é de achar que tem assim, tem um ponto de chegada. Eu vou fazer os tais sete passos do livrinho e vou chegar lá e vamos viver lá. Não acho que é assim. Marcos, isso é bem interessante que você acabou fazendo com que eu me lembrasse do conceito moreniano de tricotomia social quando fala da realidade externa. E faz todo sentido essa sua provocação. E a provocação do tema como meta é exatamente isso. A linguagem organizacional, como é que ela nos instiga a trazer toda a nossa abordagem, o nosso olhar para essa questão. Eu gostei dessa perspectiva aí que o Marcos trouxe sobre pensar ou não na saúde como uma meta. Eu particularmente estou curtindo muito o título aqui do tema do nosso encontro porque eu acho que é quando a saúde virou uma meta. Então, talvez durante muito tempo não fosse. Não fosse porque a ideia de saúde era para a organização. Saúde dos resultados, saúde financeira, saúde operacional. E eu acho que de tudo que a gente vem construindo e acho que principalmente agora nesses últimos um ano e meio com a pandemia e tudo que a gente está vivendo, ela realmente entrou na pauta número um das organizações. Eu, dentro de uma grande empresa, eu vejo isso acontecendo. As pessoas estão muito mais preocupadas em discutir sobre isso, em se informar sobre isso. E assim, onde o psicodrama, para mim, entra nessa história? Eu acho que o psicodrama, primeiro, ele faz um convite para que a gente se olhe no hoje, no aqui e agora. Eu acho que as organizações, elas têm estruturas muito ansiosas. ansiosas, sem juízo de valor, mas com uma observação. A organização está todo o tempo olhando para o futuro, o próximo plano, fez um projeto, vamos para o próximo. Tem uma coisa do que está vindo o tempo inteiro. E eu acho que quando a gente olha as relações dentro da organização e convida as pessoas para se olharem hoje, como elas estão hoje, se compreenderem no momento que estão vivendo agora, porque a saúde é hoje, não é saúde amanhã. Eu acho que aí a gente está colocando o psicodrama na base inicial, de onde ele pode contribuir. E daí o desenvolvimento de papéis, olhar para o outro, olhar para o diferente, inclusive a compreensão, se tratando de saúde mental, que eu acho que é o principal ponto hoje também dentro da organização, é como que essa experiência de uma organização tão adoecida é vivida dentro da organização e as suas lideranças, e as pessoas podem lidar com isso dentro da organização, olhando um para o outro e entendendo diferente. Então, antes de qualquer método, eu acho que esse olhar do psicodrama, ele vai ajudar a gente nessa direção. Muito legal, adorei. Estou adorando ouvir. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz, Mara, obrigada por esse convite. E também, aonde eu estiver no psicodrama, eu me sinto na obrigação de agradecer a Marta Echenique, que foi minha professora, minha mestre, que nunca desistiu de mim. Então, obrigada a vocês por essa oportunidade de estar aqui. Quando eu tive uma carreira de executiva por 20 anos, em grandes corporações, e logo na minha primeira experiência, eu vi que o grande bem-estar dos colaboradores estavam relacionados à liderança, porque o líder tem muito poder e ele usa como ele quer. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, às vezes para o seu próprio interesse. Desde essa época, então lá nos meus 25 anos, eu passei a estudar tudo que eu poderia estudar sobre liderança. E depois de 20 anos como executiva, com a chegada do meu filho, eu abri a minha empresa. Então, hoje faz 10 anos, meu filho tem 11 anos, a minha empresa também tem 11 anos, mas que nem meu filho diz, por questões burocráticas, ela tem 10 anos, né? Porque o CNPJ saiu um ano depois que ele nasceu. Antes de começar o nosso trabalho aqui agora, eu estava atendendo um executivo da área da saúde, no meu papel como coach e eu estava dizendo para ele, ele pediu com muita urgência que eu o atendesse. E aí eu disse para ele, então, vamos lá, vou te atender. E eu vou fazer um evento sobre saúde nas relações, nas organizações. E por falar em saúde, como é que está a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da tua organização. E aí ele levou um impacto, eu disse assim, não, vamos fazer diferente. Pega um objeto na tua mesa e começa a estabelecer a saúde nas coisas que são importantes para ti, o que tem saúde, o que não tem. Dê nome a cada um dos objetos e dê vida e voz a esses objetos. E a nossa sessão aconteceu com os objetos intermediários, em função do evento de hoje, a gente conseguiu trabalhar a saúde dele. E isso, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante para mim. Quando eu cheguei no psicodrama, eu sou administradora, eu levei seis meses me perguntando o que eu estava fazendo ali. Porque só tinha psicólogas, então eu me senti um peixe fora d'água. E eu estou amando que agora eu estou dentro do aquário, completamente incluída nesse lugar, né? Estou achando sensacional. Então, se uma vez eu me sentia um peixe fora d'água, hoje eu me sinto muito mergulhada nesse aquário maravilhoso. E aí, seis meses depois, no psicodrama, por isso que eu disse que a Marta nunca desistiu de mim, porque ela poderia ter dito essa doida, não está se encontrando, né? Podia ir embora, parar de encher o saco, mas ela foi persistente ali me incluindo. Hoje tem um texto da Zerka que fala sobre o Moreno que me define, que diz assim, bem, doutor Freud, eu começo onde o senhor termina. O senhor encontra as pessoas no ambiente artificial do seu consultório, eu os encontro nas ruas e em suas casas. O senhor analisa os sonhos deles. Eu tento dar a eles a coragem para sonhar novamente. Eu ensino as pessoas a desempenhar o papel de Deus. Ele aludia o fato de que ajudar as pessoas a sonhar suas vidas de novo era a sua forma de assegurá-los de que suas vidas poderiam melhorar se eles implementassem a criatividade e a espontaneidade. Para mim, esse diálogo, esse texto, ele me define. Seis meses depois na minha formação, chega uma cliente de coach da área da saúde, eu trabalho com todos os hospitais no Brasil e uma executiva que foi implantar um sistema de TI e tudo caiu, ficaram três dias sem internet, os quartos não tinham comunicação nem telefônica nem por internet. E ela chegou desesperada, primeiro encontro e eu disse para ela, meu Deus, ela estava muito nervosa. Eu disse, olha, aqui tem três banquinhos, senta em cada um dos banquinhos e representa a sua reunião com o seu presidente e o seu diretor. E ela foi, em cada banquinho, foi se colocando e trazendo a voz de cada um deles. E aí, depois que ela terminou de apresentar ela na reunião, eu disse para ela, agora eu vou fazer o que você estava fazendo e eu quero que você assista. Eu estava fazendo o espelho. E ela ficou encantada, dizendo, gente, eu tive muitos insights, deixa eu ir embora porque eu preciso resolver meus problemas. Naquele momento, o psicodrama foi disruptivo na minha vida e eu nunca mais larguei. Então, eu sou super apaixonada. Como é que eu trabalho? Então, eu levo o psicodrama em todos os meus trabalhos, de mentoria, coaching, palestras e nos cursos de facilitação com desenvolvimento de executivos. no período da pandemia, eu fiquei muito impressionada com o número de ligações que eu recebi dos diretores me perguntando como é que eles fariam com as suas equipes, porque eles estavam ao mesmo tempo me dizendo, eu não sei lidar com essas emoções, o que eu faço? Agora tem gente ansiosa, gente chorando, gente nervosa, gente confusa, gente desesperada. não é agora, sempre teve, as emoções só não tinham lugar dentro das organizações. Então, naquele momento, eu criei um workshop que eu chamo de imunidade emocional. E aí, eu dei voz às emoções, onde cada emoção dentro dos colaboradores poderiam vir, tomar vida e dizer o que sentiam e como gostariam de ser tratados. Então, esse é um workshop que eu faço, já estou na 23ª turma. Quando começou a pandemia, ofereci gratuitamente, fiz diversas turmas e hoje ele é um produto também do meu trabalho. Então, a forma como eu levo saúde para as relações é colocando as emoções, fazendo parte das relações no dia a dia. Muito legal. Muito legal, Cátia. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho também. Boa noite a todos, Mara, colegas, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero, contribuir com aquilo que eu venho desenvolvendo também, na minha trajetória profissional. Eu iniciei a formação no IBAP, que é o Instituto Bauruense de Psicodrama, e já fazia algumas atividades com trabalhadores acidentados do trabalho numa agência do INSS em Assis. e me incomodava muito a fala encostado pela Previdência, encostado da Previdência. E eu procurava, naquele espaço de grupo, tirar esse trabalhador desse lugar de encostado. E eu fui para a terapia do Psicodrama, que fazia parte da formação, muito inquieta com aquela fala. E eu lembro que eu falei para o terapeuta, aí eu vou deixar esse projeto. E ele falou assim, isso mesmo, encosta. E quando ele disse encosta, acho que eu nunca mais parei. Então foi muito bom esse encosta também, para. Bom, a partir daí eu segui para a área acadêmica, então, fortalecendo a teoria socionômica na academia, nos projetos de pesquisa. Fiz meu doutorado na Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp e lá eu utilizei o Sociodrama para estudar os acidentes de trabalho que aconteciam em uma multinacional. Segui depois com um pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública e eu acredito que foi no pós-doutorado que eu consegui de fato fazer a interlocução entre os conceitos, os principais conceitos da teoria moreniana com a saúde dos trabalhadores. E são muitos conceitos, mas eu escolhi três. papel, criatividade, espontaneidade e tele. Então, quando nós estamos falando aqui da temática da saúde, que vocês já apontaram, é importante pensar aqui, eu fiz algumas anotações, mas pensar a organização e sempre a organização vai ser um sistema social. Então, o espaço, o trabalho não é só o nosso local de subsistência, mas pensar a saúde dentro do papel de trabalhador, porque se o trabalhador não encontra sentido no trabalho que ele desenvolve, ele vai estar insatisfeito, ele vai estar infeliz. Se ele não tem espaço para desenvolvimento da criatividade, espontaneidade, isso pode aumentar a ansiedade, e não sou eu que estou dizendo isso, Moreno fala disso, quanto mais bloqueia a espontaneidade, mais ansiedade a gente vai desenvolver. E a tele, dentro de um conceito amplo, que pode ser pensado em várias nomenclaturas para a tele, mas pensar essa questão das relações. E só para encerrar a minha fala, para me alongar muito, nós estamos falando aqui, depois de 100 anos do sociodrama, e eu resgatei aqui uma experiência do Moreno, numa indústria têxtil. Ele diz assim, nessa experiência com 10 trabalhadoras, das quais 7 operadoras que exerciam funções de recolher e dobrar roupas, e uma contramestre, duas encarregadas de alimentar uma máquina. Esse era o grupo que ele trabalhava. Escodrama e trabalho. E aí ele diz assim, isso foi realizado devido ao fato delas se rejeitarem mutuamente, isso ocasionar conflitos entre elas, no desenvolvimento do trabalho, além de ocasionar uma crise emocional que atingiu o grupo. Então, acho que isso resume um pouco do que eu penso sobre essa questão da saúde no trabalho, dentro das relações, e nesse resgate do social, repensar como está esse social do trabalho, principalmente, quando a gente fala do axiodrama, dos valores nessas relações sociais de trabalho. O respeito da cooperação, colaboração, e outros, nós podemos pensar aí, mediante toda essa questão da saúde do trabalhador vinculada à teoria socioeconômica. Ok? Obrigada. microfone aberto para quem quiser complementar, fazer comentários, ainda temos tempo. Eu queria complementar, porque eu entrei com a fala da edição atual, mas aí, ouvindo, essa é a quinta empresa que eu implanto o RH, 11 anos utilizando o psicodrama também dentro do meu trabalho. Está muito relacionado, existe essa, a gente faz esse desenho, conseguir chegar nessa evolução do grupo como se, mas também está muito relacionado o quanto essa organização está aberta. Então, assim, o que eu vejo de diferença das experiências anteriores para a experiência de agora é justamente um modelo de negócio diferente, onde, inclusive, parte de cima para baixo a preocupação, inclusive, da gente ter um apoio psicológico para o colaborador, como eles estão se sentindo dentro desse contexto, como chegar no resultado de uma forma saudável, né? Então, o que eu sinto de diferença também é o quanto essa organização está disposta, porque eu já tive trabalhos que o resultado ele não conseguiu evoluir diante de tudo que o Marcos trouxe aí de reflexão, né? Mas a gente tem que ter esse olhar, essa organização está disposta para, assim, ter uma evolução, né? Dessa nossa pequena que ela seja, eu sempre vou tentar fazer a contribuição que a gente vai movimentar de alguma forma, inclusive para as escolhas de entender que aquele talvez talvez não é o ambiente adequado, né? Porque aí, quando você começa a trabalhar esse mente, você traz essa reflexão também para o colaborador, né? Mara, desculpa. Não, pode falar, Marcos. Eu ia falar um minutinho sobre uma coisa assim, o Márcio falou logo em seguida e me acordou para uma coisa, né? Eu acabei não falando como é que pode ser a contribuição do psicodrama nesse cenário, a meu ver, cenário talvez às vezes difícil que eu pintei, e aí eu já falei da Andréia, vou citar a minha querida mestra, a Jô também, que me ensinou que quando a gente fala de relações dentro da organização, a gente não fala, aliás, não só na organização, na nossa vida criativa em geral, a gente não fala só de relações com pessoas, eu estou falando da relação com a tecnologia, da relação com o prédio novo para onde a empresa está indo, da relação com a fusão com outra empresa que está trazendo um transtorno enorme, então, claro que para a gente no frigir dos ovos isso se traduz nas relações humanas, mas eu como psicodramatista eu preciso entender isso lá dentro, eu preciso entender como a Cília está me dizendo que entende qual é a relação dessa equipe com o método ágil, com essa relação da equipe com as suas entregas rápidas, qual é a relação deles com fazer reunião em pé, uma série de coisas que vão mudando e vão se transformando que faz parte disso que é criar um clima relacional saudável e onde as pessoas se desenvolvam. O que eu poderia contribuir, o que eu vi de gente também vindo de multinacionais e vindo de outros entes, é que talvez o fato da empresa já nascer desta forma e já ter a utilização do ágil traz uma contribuição, mas todas as questões relais ela existe sim, né, mas a forma que a gente está conduzindo de entender inclusive a área do outro e é um cenário realmente exponencial entrega de resultados agressivos em pouco tempo, né, como você se sente desse contexto? O seu sentimento é real? Tem uma colaboradora que coloquei aí no chat, o seu sentimento é real, sinta, entenda-se como que você consegue circular, o que que a gente pode te apagar e o que que a gente pode dar de resposta nova a essa velha situação, essa ação que inclusive eu estou trazendo por esse privilégio de iniciar a implantação da área numa empresa que está nunca bem, eu acho que o que eu senti de diferente de quando atuou multinacional esse espaço talvez. Eu queria acrescentar aqui um pouquinho o que o Marcos trouxe, né, da gente poder olhar para as relações conectadas em uma série de coisas dentro da organização, né, e a relação também com o WhatsApp, né, porque o WhatsApp virou um ente dentro das organizações, né, há pouco com esse executivo ele me dizia uma das coisas que ele precisava se relacionar era com o WhatsApp, com os diversos grupos que ele tomava a decisão de quais ele dava retorno, de quais ele olhava no final do dia, quais eram os WhatsApps mais importantes no relacionamento dele dentro da organização, e ele usou uma palavra que eu achei fenomenal, eu gostaria de saber quem foi que inventou, porque se eu pudesse, eu o eletrocutava, eletrocutava, ou seja, assim, o tamanho do burnout que já está na relação com o WhatsApp, né, que mais que traz esse burnout? É bem interessante porque agora também a gente ainda não falou, mas você trouxe esse tema que a gente pode falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo online, né, que isso está dentro, nós psicodramatistas entramos no virtual, né? Eu acho que conectando isso com o que você falou, Mara, do momento, muitas funções começando a trabalhar mais em home office, se organizando de forma diferente, modelos mais híbridos, no primeiro momento parecia que essa reorganização daria um pouco mais de espaço para as pessoas, né? Ah, eu estou na minha casa ou, né, eu estou em algum lugar que eu escolhi estar nesse momento para trabalhar, eu posso, né, gerenciar um pouco melhor o meu tempo, mas aí surgiu outra coisa que é um tipo de produtivismo, né, que parece que cresceu nesse cenário, né, eu estou falando produtivismo, não produtividade, porque a produtividade é sadia, né, produtivismo é essa sensação de que a gente não pode parar de produzir em momento algum, que a gente tem que responder todos os grupos de WhatsApp o tempo inteiro, que a gente tem que estar online, que a gente tem que passar o dia, eu pelo menos já passei vários dias em conferência de 8 às 18, e ainda assim responder todos os e-mails e todos os WhatsApps e eu não posso perder nada, né, então, é um ambiente que cria, né, uma dinâmica de vida que cria essa nossa relação com a produção, ela vai ser adoecedora, né, não tem jeito, então, junto com o WhatsApp, né, que a Cátia já falou, eu acho que a gente precisa aprender a se relacionar com a produção, com a produtividade, né, de uma maneira mais sadia. É, muito bem, eu acho que agora a gente já está... Mara, é um minuto, é um minuto, vou contar uma historinha para a gente ver como essa história das relações é complicada. Eu dou aula na FGV, na Fundação Getúlio Vax, dou aula de liderança, etc, um dia eu acabo uma aula, dois dias depois chego um e-mail de uma aluna, assim, professor, fiquei muito agoniado com essa aula, eu já comecei a ler porque não é a intenção, né, a intenção é a aula ser reflexiva, mas não agoniada, eu fiquei muito agoniado com essa aula porque o senhor falou muito de autonomia, empoderamento, autogestão, liberdade, democracia, e eu não fui criada assim. Eu fui criada com um pai muito rígido, muito severo, eu espero ter um chefe que me diga exatamente o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Então, estou ilustrando só com essa história para voltar ali um pouquinho no começo que eu falei, as relações precisam ser pesquisadas, não existe a relação boa, óbvia. Ah, a equipe é de autogestão, pode estar perdida, pode estar adoecida, pode estar louca por um norte, pode estar louca para alguém dizer o que tem que fazer e estar lá abandonada, perdida. Então, acho que isso são coisas que se constroem. Eu queria só fazer um complemento, se tu permite, Mara. Uma? Ah, bom. Um minuto. eu dando aula no Sírio-Libanês, que dou muita aula para médico, tinha um CEO e ele me levantou a mão e me disse, professora, se a senhora está falando que a felicidade afeta a tomada de decisão, criatividade, imunidade, bem-estar, né? Por que é que as empresas não se preocupam com ela dentro das relações com os seus colaboradores? E aí, eu trago a palavra autonomia, que nem o Marcos estava trazendo, auto significa eu ou si mesmo, inomia significa as próprias regras, até que ponto os nossos colaboradores estão educados para que eles próprios criem as suas próprias regras e que, de fato, aí se tornem, de fato, protagonistas, né? Eu sou o primeiro a ir para o campo de batalha, então eu vou ser o tal do protagonista. Então, eu vejo que o nosso papel como psicodramatista dentro das organizações é fazer o rompimento dessas articulações que não permitem a felicidade nas relações. E felicidade não é a gente passar por cima da cabeça, né? Semana passada eu estava fazendo um team coach com um grupo de recursos humanos e aconteceu um problema gravíssimo porque um gestor havia sido desmontado dentro de uma reunião e ela veio para o grupo toda desmontada chorando, né? E eu perguntei para o grupo o que eles viam e era um silêncio e aí eu perguntei ao grupo o que vocês querem fazer, né? Que nome tem esse silêncio? E aí eles foram dando o nome para o silêncio e eu disse o que vocês fazem quando uma pessoa vem doente para dentro de um grupo? Silêncio e eu disse para eles bom, eu estou entendendo que a gente tem que prosseguir a tarefa é isso vamos prosseguir e aí uma disruptou, né? Disse eu não consigo seguir quando isso acontece eu acho que a gente consegue aí trabalhar para as relações com mais saúde dentro dos grupos dentro das relações então acho que é esse insight também de quando é que a gente está atento para a contribuição que a gente pode dar com coragem porque a gente sempre sabe que quando trabalha com um grupo dentro de uma organização se eles estão incomodados eles te eliminam é bem mais fácil Muito bem eu acho que você eu acho que a gente está terminando esse momento aqui agora do Aquário com vocês acho que vocês trouxeram muitas palavras chaves e ideias e práticas que inspira todos nós que estamos aqui nós estamos agora em 113 participantes e nós vamos para um segundo momento de grupo que alimentado pelos insights que vocês trouxeram com autonomia criticidade para olhar dentro da organização que o Marcos trouxe o que é ser protagonista o que é lidar como é que a gente trabalha com uma abordagem de fato teórica quando a Luísa traz isso que precisa ter essa abordagem da referência dos conceitos e não apenas usar o psicodrama como caixinha de ferramenta mas com uma leitura para as relações para as organizações de forma estratégica do ecossistema organizacional nós estamos indo para agora para salas tematizadas e todo mundo os nós aqui que estamos aqui 111 seremos distribuídos de novo aleatoriamente pelo Zoom e cairemos numa sala tematizada com a seguinte concília quais os insights que você traz e qual a principal questão alimentada pelas falas do aquário dos nossos convidados e que esse tema da sala onde eu estou me desperta me incomoda no bom sentido me impulsiona me desafia a trabalhar na organização a cuidar das relações na organização então eu vou nós vamos desmanchar agora o aquário os convidados vão descansar o nosso o meu parceiro de trabalho aqui o Nomura deu o nome de salinha do pão de queijo virtual vocês estão indo para uma salinha de pão de queijo virtual e nós vamos nós vamos agora nos distribuir em 10 em 11 salas com esse propósito de trazer uma questão para o grande grupo para a grande plenária para depois vocês nos ajudarem a refletir o que que nós profissionais de organização ou para a organização trazemos priorizamos como a grande questão do tema onde a gente está envolvido obrigada por esse momento e vamos dando sequência aqui no nosso trabalho beleza então 10 minutinhos nossos voluntários egos estarão lá para ajudar também e até daqui a pouco a gente se encontra se precisar de alguma ajuda tem um botão ask for help aí pode clicar nele que a gente vai lá dar suporte tá bom e os nossos palestrantes vão passar lá do pão de queijo vão comer pão de queijo tomar café é daqui a pouco pode bem estar no trabalho Camila Amanda Carmen Caroline Cassilda iPad de Joselene Isadora Bora já posso já pode responder pode pode fazer a minha observação né no geral aí mas essa questão da felicidade é um conceito muito amplo mas quando se pensa na relação com o trabalho acho que precisa resgatar lá na infância né Luisa 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 nesse momento é o grupo que vai falar aí depois você volta tá bom vamos deixar o grupo primeiro os dez grupos os dez grupos vão apresentar aí depois a gente volta tá vai aparecer aqui tá vai quem é do grupo pode começar a falar eu vou começar e vou pedir para as minhas eu tenho mais duas companheiras de grupo eu vou pedir que elas complementem se eu esqueci alguma coisa importante que foi falada a gente trouxe para felicidade no trabalho a importância da arte das imagens e das músicas como elementos concretos para trabalhar na empresa de forma que nós recordamos que as imagens são a nossa primeira forma de aprendizado e que elas são um grande elemento de trazer rapidamente para o diagnóstico um trabalho incluindo a arte eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre isso o quanto isso é às vezes temos um pouco de dificuldade dentro das empresas de trazer esse novo modo de ver de conseguir enxergar dentro desse programa dentro das organizações algumas ainda são um pouco rígidas e a gente trouxe também essa dificuldade mas como isso pode também favorecer muito para as organizações então trazer esse lado mais da arte mesmo imagens música trazer mais emoção e sentimento para a organização muito bem vamos lá grupo liderança e gestão de talentos uma salva de palmas pessoal para o grupo de felicidade grupo liderança e gestão de talentos Carolina Brian Cristiane Januário o mestre Janu Jean Joel dele Joel cai para frente vai lá a gente conversou assim a gente vai fazer algumas imagens mas pensando assim existe a frase quem cuida do cuidador a gente está preocupado em saber se o líder ele também cuida da saúde emocional dele saúde física ele também pratica esporte se ele tem algum contato com artes e com música como foi falado para que esse líder chegue mais saudável também na equipe porque se ele chega também mais estressado e mais doente como é que ele poderia influenciar então a partir da inspiração quem cuida do cuidador como é que o líder cuida da sua saúde emocional tá bom cadê o januário januário ajuda aí e os outros colegas que eu não sei o nome me ajudem é isso mesmo Cristina tudo que você disse é assinado embaixo mil vezes não a ideia não é assinar embaixo não a ideia é compartilhar foi isso mesmo Cristina a gente conversou muito sobre essa questão no nosso grupo o que mais reverberou foram as palavras saúde as palavras papéis e a palavra líder então o grupo ficou refletindo sobre essa questão e aí a Cristina resumiu pra gente de modo muito bacana isso sobre quem cuida do cuidador e a gente pode multiplicar isso pra quem cuida do consultor que vai trabalhar com as equipes ou seja como que essa questão mesmo dá o cuidado focado nas emoções e na saúde coisa que a gente ficou pensando muito bem salva de palmas isso aí muito bem grupo inteligência artificial e humano vamos lá Damares Elisete Denise Elisa Luciana Matheus Odaice Patrícia e Roberta vamos lá o nosso grupo nós trouxemos aí uma representação cadê pessoal todo mundo aí representação da nossa relação das nossas emoções do humano com o virtual para a inteligência emocional e trouxemos também uma conversa aqui Olá ursinho fofinho tudo bem eu estou me sentindo meio duro meio rígido você não sabe dar carinho e amor eu preciso aprender com você como é que faz isso tem muita coisa que você sabe fazer também e eu não vamos aprender juntos maravilha estava de palma maravilha maravilha mestre Matheus grupo equidade e diversidade Daniela Leandro Luciana Marilda Moto G Oscar Rafael Rosa e Tânia um de cada vez o grupo vai abrir os microfones Dani Rosa você quer falar Rosa achei que o silêncio já fazia parte da da apresentação Rosa está falando com o microfone fechado o grupo fez muitas muitas discussões super ricas e relevantes mas eu vou deixar eles contarem para vocês bom no final resumindo eu acabei falando um negócio assim de como que a gente pode fazer a saúde mental ser um produto que a empresa queira abraçar porque aumenta a produtividade ou seja como a gente pode empacotar a saúde mental e vendê-la com uma coisa que toda empresa vai querer é algo assim né mas já foi mais coisas faladas eu não sei se eu sei falar os termos do pessoal de empresa fala aí Daniela o Leandro está aí o pessoal mas falou-se muito dessa questão da inversão de papéis da confiança e da colaboração de como a gente criar mais confiança e colaboração e como que nós podemos atuar mais nos campos de tensão o papel da organização dentro da sociedade também quando a gente está falando desse tema equidade diversidade nas equipes né então tiveram vários elementos Leandro complementa aí Oscar né pode falar vou passar a voz para vocês pode falar pode Luciana é falamos né dessa inversão de papel o quanto ela consegue é trazer para a gente quando você se coloca no lugar do outro o senso de justiça né você consegue através da inversão de papéis né a gente está falando de diversidade equidade então somente se colocando no lugar do outro se aproximando do lugar do outro aí assim você tem um senso melhor né de justiça muito bem empatia nessa como elemento de trabalho né ok vamos para o grupo de competências socioemocionais Natália Joyce Kátia esse grupo trouxe uma cantoria vamos lá vai lá então Natália vamos lá ame felicidade amor e a saudade a de meu ame amor e a saudade eu gosto lá de fora que sei que a falsidade não me gosto vamos cantar mais feliz tudo bem salve de palmas que delícia muito bom muito bem muito bem tudo bem pessoal a pergunta desse grupo virá depois tá então a gente vai compartilhar essa pergunta após então tá colaboração em rede Patrícia Laísa Leila Maísa Simone Olá Cadê o grupo Ivete Oi tô aqui Olá nós tivemos aqui a discussão mas nós não fechamos a pergunta mas eu sintetizei aqui o que em uma pergunta o que o grupo discutiu e aí vocês me dão licença né se eu posso fazer a questão Ivete tava no grupo sim pode Maísa Maísa Ivete pode ok nós discutirmos a questão seria de que forma os conceitos da sociometria e do sociodrama podem contribuir para a colaboração em rede essa seria a nossa questão diante da discussão que nós tivemos no grupo ok bem tava de palmas gente palestrantes vão anotando aí para a fala de vocês aí vamos lá grupo inovação espero ter sintetizado obrigado Patrícia inovação e transformação digital Sandra Alcione Carlos Fernando Marília Regiane Suzana quem quer falar do grupo gente vamos lá eu fiz uma pergunta mas aí fechou a sala e a gente ficou sem posso trazer a pergunta pode era algo ligar a gente falou bastante da questão mecânica automatizada da questão de ficar sem tempo inclusive do nosso grupo como cuidar desse tempo esse tempo que não é esse tempo o tempo do ócio também o tempo de poder não fazer nada e a pergunta ficou como sai do mecânico do automatizado com essa revolução digital Sandra coloca no chat lá pra gente muito boa muito boa uma questão atualíssima e dificílima né desafio grande Dom Mura vamos lá vamos lá sustentabilidade e governança Reni Bete Flávia Juliana Lívia Marta Roberto Sérgio Itaba eu vou começar aqui gente vocês me seguem aí me ajudam a construir a pergunta que ficou difícil de fazer no final mas assim a sustentabilidade convida a organização pra ter um impacto na sociedade no meio ambiente e ter uma governança saudável né como é que a gente faz isso pra fora mas começando por dentro porque não adianta nada a gente ter essa agenda com a sociedade se dentro de casa a gente tem pessoas doentes então como é que a gente faz uma transformação que acontece de dentro pra fora esse é o nosso dilema e aí me ajudem com outros pontos se tiver gente é isso aí Flávia é perfeito beleza obrigado Flávia acho que esse ponto foi o principal né gente nosso principal ponto é porque se falou também das pessoas muito atribuladas que se dispersam e não focam nos objetivos principais né que geram adoecimento como organizar uma rotina educacional trazendo o conceito de sustentabilidade pras pessoas pra que elas consigam colocar isso tanto dentro da empresa quanto fora da empresa né então eu acho que é um pouquinho disso né obrigado Juliana obrigado Marta Sérgio tudo de bola a segurança psicológica e saúde eu coloquei também viu Mara eu que tinha fundido aqui tá todos aqui cadê as palmas do nosso grupo não moro é vou lá gente palmas valeu Eline muito bem muito bem muito bem tem que puxar segurança psicológica e saúde mental Erika Andréa Cíntia Dess Délcio Dígia Olímpio e Roger bora nós vamos fazer uma cena todo mundo ao mesmo tempo tá pessoal então às vezes vocês vão ver só quem tá na tela de vocês mas vocês vão ouvir tem que fazer som tem que falar alguma coisa senão não aparece então é a cena com som tá bom vocês façam barulho deixa eu ver o que você tá fazendo aí agora falando quantos alunos você tem aí tá fazendo direito peraí não 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 ele tá trabalhando você falou alguma coisa liga a câmera Cíntia Cíntia o que você tá fazendo mulher Roger não tô te ouvindo não foi da moça foi da moça peraí 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 Cíntia já entregou peraí entregou o que não entendi o que ô pai ô pai oi agora eu posso vai cair levanta aí Cíntia Cíntia levanta levanta da cadeira Cíntia quero ver se você tá trabalhando mesmo deixa eu dar uma olhada muito bem salva de palmas muito bem muito bem mestre Roger esse é o mestre Roger muito bem trabalho remoto Liliane Andréia Entana Malu e Miriam cai pra frente e aí quem vem a gente falou bastante vamos lá né Miriam pode ser tá fechado o microfone Miriam eu achei a gente tem que fazer uma pergunta no final né a pergunta ficou aquela questão afinal o que é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e quando está tudo junto e misturado né quais são os meus limites e os limites que a empresa tem né expectativa que a empresa tem como controlar a ansiedade da empresa na cobrança junto a nós outra pergunta muito boa né esse controle remoto o grupo anterior também ficou fez a mesma a mesma leitura né muito bem temos mais grupo no Mura temos mais um aprendizagem aprendizagem ágil intencional Roseli, Ana, Babi, Cris, Gabriela Olha as palmas para o trabalho remoto muito bem palmas para o trabalho remoto muito bem palmas para o trabalho remoto muito bem muito bem bem lembrado vamos lá pessoal próximo último grupo um de cada três gente quem que gostaria de apresentar a nossa discussão aperta aí para vocês vou falar um pouquinho então a gente falou eu fiquei muito com a questão da questão da aprendizagem né com a sensação ainda mais agora na pandemia com tantos desafios novos na questão online do home office de que não chega nunca né eu nunca aprendo e o que eu aprendo já não serve mais eu já tenho que aprender outra coisa então essa angústia que causa a sensação de que a gente nunca aprende que nunca chega numa meta que nunca atinge um objetivo porque em seguida já tem outro já tem que aprender outra coisa uma tecnologia nova e um jeito novo de fazer e enfim e não chega nunca né então e também da dificuldade de limites acho que foi isso que a gente mais mais discutiu não sei se tem mais algum ponto tinha uma outra colega que fez uma outra consideração interessante sobre espontaneidade que ela podia falar fala Gabi eu falei que no meio desse aprendizado que às vezes ele exige um pouco da gente ser ágil o quanto é difícil a gente encontrar um equilíbrio e não perder a nossa espontaneidade né acho que é um pouquinho disso obrigada Gabi palmas para o grupo esse foi nosso último grupo nós estamos com as questões então agora como a gente combinou o volta o aquário e os nossos convidados vão né acolher essas perguntas e fazer uma colocação final então tem três minutinhos para cada um escolher uma pergunta e responder né as perguntas que foram colocadas por vocês para a gente depois abrir e finalizar o nosso encontro quem gostaria pode escolher eu vou escolher eu vou escolher a primeira que eu já tinha falado eu iniciei e essa aqui fala sobre saúde mental deixa eu achar aqui porque eu anotei segurança psicológica pode pode responder pode falar pode falar Luísa posso falar da primeira depois passa pode a questão da arte também que eu acho que está bem vinculada então vou falar dessas duas bom primeiro já respondo já passo para os colegas então parabéns aí as apresentações criativas né dos subgrupos quanto a questão da felicidade que eu tinha iniciado a resposta eu trago uma reflexão importante para pensar essa resposta a questão das escolhas que nós fazemos desde a infância aquela pergunta que sempre faz para as crianças o que você vai ser quando crescer que talvez nem todas as crianças consigam de fato chegar ao almejado e quando chegam em um ambiente de trabalho de fato estão desenvolvendo a atividade o trabalho que elas escolheram que elas puderam escolher e muitas vezes essa questão da felicidade está a pessoa se sente infeliz no trabalho por conta dessas escolhas ou pela escolha que fez e que não é possível realizar no seu papel de trabalhador no seu papel profissional eu falei na hora do pão de queijo e eu vou reforçar isso aqui dentro da questão da saúde que é assim que eu me relaciono com os conceitos do Moreno a infelicidade pode vir pela impossibilidade do fazer o trabalho pelos impeditivos institucionais não porque o trabalhador não quer realizar o trabalho mas ele não consegue pelos impeditivos institucionais e aí o trabalhador infeliz ele vai comprometer as relações de trabalho e ao mesmo tempo a felicidade aquela aquele trabalhador que encontra sentido no trabalho que ele faz ele vai estar feliz no ambiente de trabalho e ele vai harmonizar esse ambiente de trabalho também de uma forma mais positiva lógico que a gente pode discutir isso de forma mais ampla a questão da arte aqui só para pensar é uma forma sim de mobilizar a felicidade nas empresas eu sou psicodramatista mas também sou arteterapeuta e a junção da arteterapia com o psicodrama trouxe nas experiências que eu já tive com trabalhadores resultados muito importantes e a arte ela pode vir como objeto intermediário e ao mesmo tempo como uma forma de mobilização dos sentimentos dentro das organizações então é o que eu gostaria de completar aqui dentro das questões bom por causa do tempo a gente corre e não fala tudo não dá tempo obrigada Mara eu posso falar para participar para participar todo mundo a gente vai reduzindo o tempo de participação de cada um né mas para a gente poder ter uma diversidade de opinião então Cília agora vai pegar uma pergunta e como vocês vão perceber não vai dar tempo e nem é de abordar todas então cada um vai escolher uma pergunta e as outras perguntas a gente depois encaminha para eles e a gente vai arrumar um mecanismo de todos nós termos acesso a essas reflexões isso fica após eventos Cília agora com você legal Mara eu me identifiquei com essa questão de como o líder cuida dele próprio né e aí eu vou trazer a frase de Moreno que ele diz que você é o autor e ator da sua própria história né e aí me colocando nesse papel enquanto líder né o que eu observei quando eu estou saudável que é inclusive o meu estado atual é onde eu estou trabalhando meu autoconhecimento onde eu voltei para a terapia para entender o meu papel dentro da organização até onde eu posso ir até onde não é possível né trazer a contribuição do trabalho foi aí que eu consegui ter uma evolução enquanto líder inclusive né então eu acredito que se você tomar para si a sua história está claro para você qual é o seu propósito dentro daquela organização terapia para mim hoje já faz parte do meu dia a dia né até para que eu esteja saudável e eu estando saudável eu me sinto mais capaz de inclusive cuidar do outro né que nesse papel de gente você não tem só o seu time você tem a empresa como um todo para gerir então o autoconhecimento mudança de mindset ser autor e ator da sua própria história eu acredito que seja um caminho é uma hipótese aí diagnóstica da minha vivência nesse papel eu quero pegar a pergunta eu quero pegar essa que nem a Cília trouxe porque tem uma tria de que eu acho muito legal de compartilhar que tem a ver com isso mas tem a ver com também equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a pergunta que fala sobre como a gente transformar a saúde mental em um produto para a empresa no sentido de aumentar a produtividade e tudo primeiro eu quero compartilhar que o Plínio Putati um terapeuta holístico ele criou a tríade do cuidado eu achei sensacional quando falo em cuidado nunca mais eu me esqueci da tríade do cuidado a gente nasce e aprende a cuidar do outro mas a gente não aprende a cuidar-se então a tríade do cuidado ela é formada pelo cuidar cuidar do outro que é uma coisa que a gente aprende desde criança cuida do outro cuida do teu irmão cuida da tua mãe cuida da tua avó mas a gente não escuta que a gente precisa se cuidar e a outra palavrinha a dupla que faz parte dessa tríade é do ser cuidado quanto nós permitirmos sermos cuidados pelo outro enquanto que a gente abre as janelas e as portas do nosso coração da nossa alma da nossa essência para permitir que nós sejamos cuidados por alguém que nos ama pelo marido pelos filhos como é que é o nosso comportamento então a tríade do cuidado ela se dá através do cuidar do cuidar-se e do ser cuidado então quando fala como o líder cuida dele próprio eu acho que ele está ainda no primeiro pilar que é ele se preocupa em cuidar do outro mas não em cuidar de si eu fui muito acionada com as perguntas de como é que eu cuido da minha equipe mas não como é que eu cuido de mim como é que eu tenho saúde para poder cuidar da minha equipe então acho que isso aí é um caminho longo fico pensando que a pandemia abriu muitas portas mas eu acho que ela não trouxe ainda o espaço suficiente para tornar as emoções um pilar dentro das organizações em termos de saúde mental e aqui olhando para aquela pergunta de saúde mental esse ano com a pandemia e ano passado o grande protagonista dentro das organizações foi o médico do trabalho só que ele não estava preparado para assumir o seu empoderamento para ele transformar a saúde mental das organizações como um grande produto aqui para frente vamos olhar por muitos anos os médicos do trabalho foram acolhedores das dores dos colaboradores de saber o que os líderes provocavam em suas equipes mas ele nunca tinha voz ele nunca chegava numa sala de diretoria os relatórios dele nunca tinham valor o médico do trabalho ele cumpriu uma obrigatoriedade que as empresas precisam oferecer que é ter um médico que os acolhe acolhe os colaboradores quando tem um exame para fazer quando tem o periódico para entregar que é uma obrigatoriedade por lei sim para a gente transformar a saúde mental num produto eu acho que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento do médico para que ele traga muito com muito mais volume na sua voz a importância e o quanto impacto financeiro isso causa dentro das organizações pela falta da saúde eu acho que quando a gente conseguir fazer isso nós conseguimos transformar a saúde mental num produto bom eu vou vou terminar hoje ali por onde eu comecei e não é nem por uma dessas perguntas é uma coisa que a Rosa falou queridíssima Rosa que eu não me lembro exatamente o que a Rosa falou mas algo se felicidade é bom no trabalho na empresa por que a gente não convence o empresário a pessoa a criar ambientes mais felizes e eu acho que isso é fundamental é importantíssimo mas que nós eu vou falar por mim que eu peco já pequei mais pelo seguinte por querer provar que existe uma ligação causal entre felicidade e melhores resultados quando não há o que existe é uma relação mediadora entre felicidade e resultados felicidade faz com que as pessoas sejam mais integradas e se apoiem mais e talvez mais integração por incrível que pareça é mais fácil de mostrar uma relação entre felicidade e redução de custo do que entre felicidade e geração de receita por incrível que pareça é mais fácil dizer assim olha a tua área tem menos absenteísmo ou tua área tem menos turnover porque é um ambiente melhor e aí se eu conseguir mostrar que turnover é caro que não sei o que é caro é muito mais fácil de conversar com o empresário e mostrar e é muito bom ter a paciência de desenvolver essa linguagem porque as coisas no mundo organizacional não funcionam por exortação vamos lá porque você precisa fazer sua equipe ficar feliz não é assim que funciona é em cima da mesa é com calma é com dado é falando uma linguagem racional às vezes todo o oposto do que nós psicodramatistas somos ou queremos ser mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço sempre nesse sentido de estabelecer essa ligação indireta entre saúde nas relações e o que alguém falou aqui no começo do dia saúde organizacional no sentido de saúde financeira de saúde de produção de saúde de indicadores etc é isso obrigada Marcos muito interessante sempre maravilhoso nas suas ponderações Marcia é você sim eu estou só vendo se você estava gerenciando o tempo você tinha ainda algum espaço para eu falar mas eu vou ser sucinto também aquela pergunta que fala sobre como transformar lá fora a partir de dentro a pergunta já é tão psicodramática na base dela mas eu acho que a gente precisa compreender a organização como um espaço socioeducativo a gente está formando ali não apenas profissionais para trabalhar dentro dela a gente está formando também seres humanos principalmente quando a gente pensa num país como o nosso que tem seus déficits nos processos de aprendizagem então dentro da organização quando a gente entra com esse olhar de desenvolvimento a gente tem esse papel e eu sei que o grupo trouxe isso na perspectiva da sustentabilidade eu acho que essa é mais uma quando eu dentro da organização entendo o meu papel de cidadão eu consigo ir para essa sociedade e transformar melhor o que está acontecendo lá fora então é o que eu poderia contribuir para a gente fechar essa discussão vamos olhar para nossas organizações com um olhar mais generoso talvez e a gente consegue melhorar mais o mundo a partir desses lugares tchau muito obrigada muito obrigada como vocês viram nós estamos chegando muito próximo do nosso do nosso horário e a gente queria aproveitar como como nós estamos com 92 pessoas e para fazer o compartilhamento ou para dar a fala para algum a gente talvez estoure muito no tempo a gente está propondo fazer a princípio aqui agora uma enquete sobre os temas do grupo para que cada um de vocês possam colocar e responder para a gente sentir neste grupo aqui presente nos 92 são importantes e pode ser a prioridade do psicodramatista a partir de agora no ambiente organizacional no Mura vamos para a enquete a enquete parou de funcionar aqui ela está comigo aqui então eu vou iniciar então vai então é por isso então agora que vocês escolham uma das alternativas tem um tempinho um minutinho para vocês lerem as alternativas e veem na sua perspectiva a partir desse encontro que a gente teve o que vocês consideram que é prioridade do psicodramatista na organização para esse futuro para esses próximos anos que nós temos aí para evoluir nas relações humanas batilhão mara oi já teve 40 pessoas responderam sou eu que não posso responder porque eu estou com o Mura ah tá quem é com o hoste não pode falei para você não andar com o Mura eu amo a companhia eu faço o sukiak faço o sukiak por enquanto só eu estou vendo como está interessante você me deixou assustado porque eu sabia que você pegou eu falei caraca não está funcionando o puf errou que bom as emoções você vai compartilhar agora Mara vamos vou compartilhar agora eu só preciso compartilhar os resultados isso share results vocês estão vendo muito legal felicidade bem-estar no trabalho 25% então é o grande é o grande tema do mundo do mundo do trabalho que pode ser o foco dos psicodramatistas e o trabalho remoto fica em segundo lugar muito obrigada muito obrigada obrigada a você interromper aqui vou interromper para mim não apareceu só para te dizer não 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 apareceu os resultados Andréa não para mim não apareceu para mim apareceu na tela todo mundo viu faz um sinalzinho quem viu de positivo Andréa colou se não vê tá quem está trabalhando não vê o palco tá bom é bastidor é bastidor é a gente a gente eu queria pedir para vocês pedir para vocês assim que vocês usassem o chat para fazer um depoimento né de como de como vocês estão saindo qual é a sensação né um depoimento para deixar para a gente no chat de como foi esse encontro hoje trabalhar o tema psicodrama e trabalho e após esse depoimento eu também vou dar um tempinho rápido para vocês a gente queria fazer uma foto final então para vocês responderem e esperarem um pouquinho se vocês derem mais dois minutinhos para a gente a gente termina ô Mara só um minutinho só um minutinho crianças desaparecidas ô Andréa a Maria Aparecida colocou no chat que pegou teu telefone mas não está conseguindo falar contigo que quer o seu telefone quer falar contigo então já encerrou estou respondendo bom agora todo mundo fica sabendo pronto meu telefone estava lá isso podia ter mandado no privado mas a gente vai gostar de saber eu vou acompanhar aqui os depoimentos e daí a gente vai encerrando Mara você vai falar do questionário do formos o mara você acabou fazendo a minha tarefa da semana por mim eu tinha que fazer uma lista de temas muito obrigada quando faz da tarefa da semana é mais caro é verdade trabalhar dobrado no próximo encontro bom enquanto a Tamara vai terminando também já avisando que Silvana e eu temos que avisar também que o próximo encontro é 14 de não 11 de julho Sil isso acho que é 11 de julho deixa eu olhar aqui Leila Abraão tão querida que bom revê-la atualmente Marta já pedi mais tempo pro cafezinho com de queijo esteve ótimo 12 dia 12 12 12 de julho então 12 de julho será o próximo encontro próximo encontro de comemoração do centenário de psicodrama nós vamos estar falando sobre psicodrama e sexualidade vamos esperar todos vocês espero que seja tão maravilhoso quanto hoje muito obrigada a todo mundo que participou a Tamara que coordenou tão lindamente esse trabalho então eu vou pedir pra vocês agora pra gente registrar o nosso final que cada um de vocês se expressem com gesto com as mãos e com expressividade de rosto e segure por alguns segundinhos pra gente poder tirar uma foto os nossos egos todos aqui nós estamos com 10 pessoas que nos ajudaram no grupo vão tirar as fotos aqui agora então vamos lá eu vou vou pedir agora hora pra fazer um gesto porque nós temos quatro páginas então precisa registrar as quatro páginas o Matheus não vai enxergar nada porque ele tirou o óculos agora eu vou me divertir que eu trabalhei muito no bastidor agora pra sair na foto eu vou pedir um favor não escrevam no chat porque senão a gente não consegue fotografar capturar tá bom obrigada um dois três segura o sorriso ninguém se mexe é é é é é é é eu 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 vou eu vou pedir pra terminar 30 segundos 30 segundos nós vamos terminar da seguinte forma eu sei que vocês que essa semana nós tivemos uma colega nossa que nos deixou a Estela Favo e eu eu tive o privilégio de ser junto com Marília Ivete e e algumas outras colegas aqui colega dela como professora do nível 2 e 3 é na SOP e eu queria terminar o nosso encontro é homenageando a Estela porque ela tinha uma preciosidade pra seguir a metodologia psicodramática que quem foi aluno ou quem foi parceiro dela pode lembrar disso que ela fazia uma passagem e marcava a passagem das etapas da sessão né então eu vou pedir pra homenagear ela que a gente faça isso o que que ela fazia ela ela dava um toque de luz vamos sair do aquecimento específico pra dramatização 1, 2, 3 apagava e acendia a luz então eu vou contar aqui 1, 2, 3 e pedir pra vocês apagarem a câmera e ficar contar 3, 3 segundos e abrir de novo 1, 2, 3 apagando 1, 2, 3 voltando com assim a gente celebra a passagem da Estela pra outra dimensão né de modo psicodramático que ela sempre fez que ela sempre foi muito importante pro nosso momento tchau pra vocês muito obrigado e vamos agora agradeço gente muito obrigada boa noite gente valeu valeu boa noite valeu 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 obrigado obrigada obrigada boa noite obrigada o Edson ficou foi o primeiro o Edson foi o primeiro o Edson foi o primeiro obrigada obrigada cara André Roger de bom ter você aqui então Mara parabéns parabéns a você do equipe hein são na caixa e no muro boa noite gente obrigada boa noite Silvana obrigada obrigada boa noite pela confiança André Silvana obrigada pela confiança obrigada Ivete Datner tá na área eu não tinha visto vixe que delícia queridíssima o DJ tá ótimo gente também pagamos uma fortuna pra ele bom namora não dá vontade de sair né ninguém quer sair ninguém ninguém quer sair aprendendo essas coisas lá no curso André querida obrigado 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 muito agradecida sempre muito bom obrigado obrigado estamos aqui os cegos e os convidados precisamos fazer uma foto dessa aqui obrigado gente gente assim acho que já foi agora ó tá aqui ó só um minuto eu não vou sair da sala mas gente eu tô louco vamos fazer uma aglomeração virtual pessoal aqui no muro já deve estar louco no muro já deve estar louco esse negócio dele engana e os filhos já estão ali do lado assim porra pai o que é essa hora não é a nossa cena ainda bem que foram só 100 pessoas porque se fosse mais ia dar um pouco mais de trabalho gente obrigado obrigada pra todo mundo estar aqui acho que todo mundo pra nós foi uma realização nós estamos aí dois meses três meses juntos né sensacional parabéns foi muito bom gente parabéns obrigado maravilhoso muito obrigado Mara e todo mundo foi incrível incrível valeu massa obrigadão tchau Mara muito obrigada Mara tchau gente